Então galera, vou fazer um box da cadeira MyMax MX-7 Acabou de chegar, eu vou abrindo ela e vou mostrando a vocês Depois eu vou fazer o RioView também, que é o análise né Vou terminar de abrir ela aqui e vou mostrando as peças como vem A chita tá um pouco arranhada, mas acho que foi no transporte É pesado, é só arrastar, arrastar e fica desse jeito Aí ó, do jeito que ela vem, vou tirar nas peças aqui e tentar mostrar a vocês Quero ver o trabalho que dá montar isso aqui, ou não né Tudo embaladinho, certinho, almofadinha A outra Cara, vem tudo separado Fodeu pra montar Esse aqui é até pesadinho viu, encosto ao banco, quer dizer Eu vou tirar as peças, depois eu vou montar Aí quando eu deixar tudo montado certinho, eu mostro direitinho as peças Soladinho E a peça que vai ficar debaixo do banco Então é isso aí galera, vou pular a parte ruim pra vocês E quando tiver montado eu volto aí Tem essa caixinha aqui que eu esqueci de mostrar Vem esses materiais aqui dentro, vem as chavinhas, os parafusos E essas duas peças aqui Caixinha eu não estraguei, porque eu vou usar pra fazer uma encomenda né Porque eu tenho uma loja Se vocês quiserem dar uma olhada, eu vendo eletrônicos Tem no Instagram, chama Vulcane Store Vulcane com Y no final E se não tiver que vocês procuram lá, vocês podem falar que eu encomendo E façam um valor mais barato no mercado pra vocês Bom, a cadeira tá aí, ela tá montada Mas antes de eu mostrar a cadeira direitinho pra vocês Vou mostrar outras coisas aqui que eu achei que ficou faltando Essa pecinha aqui, tá de cabeça pra baixo, mas fica assim mesmo Essa pecinha aqui, ela não veio Eu vi outras pessoas montando também Não tinha ela O resto tudo veio E veio um parafuso a mais também Ou é, eu esqueci de colocar alguma coisa né Mas eu acho que veio, montei tudo certinho O que mais? Isso aqui ó, essa fita Essa aqui veio retinha As duas veio juntas Essa desse lado, ela veio dobrada Veio uma assim ó E não tem como arrumar Porque foi na hora de costurar aqui Mas é um pequeno detalhe né Mas não veio certinho Igual desse lado Aí as outras partes aqui embaixo Aqui embaixo Veio certo também Na hora de montar, nem fiz nada direito Tem uma parte aqui Deixa eu ver Olha lá ó Tá vendo? Quebrou do nada O meu material aqui ó Igual papel Mas eu acho que isso aqui não interfere em nada não Mas veio fodido aí Vocês veem Veio não né, quebrou A toa Agora eu vou mostrar a cadeira O material Certo? Essa parte aqui Eu não deixei ela totalmente embaixo Porque Senão vai ficar na bunda né Isso aqui tem que colocar na coluna E essa parte aqui eu achei muito baixo Aí eu vou fazer o que? Ou eu preferir usar sem isso Ou amarrar ela aqui em cima Dá a volta aqui ó Aí ela fica na meia nuca Eu sou um tiquinho mais alto Eu tenho 1,74 Mas minha mãe sentou Desse jeito aqui E deu certinho pra ela Mas pro meu tamanho Eu prefiro usar sem Ou amarrar aqui Certo? Então é isso aí E depois eu faço um vídeo aí De análise Se ela é boa mesmo Se ela tá durando E etc Valeu Até mais Ai galera Questão de conforto Esqueci de falar Eu não Eu não posso palpitar tanto Porque eu nunca tive uma gamer Essa é a primeira E eu usava essa aqui ó Tá triste a situação Anos e anos com essa aqui ó Ó Tem até almofada Pra Pra ajudar a sentar Porque tava osso Esse encosto então Torta ó Pelo amor de Deus Tava osso Eu fiquei anos e anos Com essa cadeira Usar ela assim nem dá Então É isso Agora acabou hein